Me deparei por coincidência e com você na rua Como quem perdesse no mundo da rua E foi de centenas de decepções Feito um ar que saiu do bando e que ficou sem mim Como uma rosa presa nos espinhos Que na metamanfose é desilusão Para os meus olhos, você não tem mais Aquela aparência, rosto bem cuidado E pele com decência E o poder das mãos, de viver a seus pés Sua imagem foi para sempre substituída Um diagnóstico inventou pela vida Você em dois anos envelheceu 10 Para os meus olhos, você não tem mais Aquela aparência, rosto bem cuidado E pele com decência E o poder das mãos, de viver a seus pés Sua imagem foi para sempre substituída Um diagnóstico inventou pela vida Você em dois anos envelheceu 10 Você em dois anos envelheceu 10 Me deparei, por coincidência, com você na rua, como quem perdesse, no mundo da lua, e foi de centenas, decepções. Feito uma árvore, que saiu do banco, e que ficou sem mim, como uma rosa, presa nos espinhos. Feito uma árvore, a desilusão, para os meus olhos. Você não tem mais, aquela parede, rosto bem cuidado, pele com decência, e o poder das mãos, e viver a seus pés. Sua imagem foi para sempre, substituída, um diagnóstico, feito pela vida. Você em dois anos, envelheceu até. Prazer em revelas. Eu passo pra você Já cansei De viver em dormir Pensando em você E amanhã Você vem encontrar De braços dados Com outro alguém Passado e conta Pra você Não sou ninguém Você Vale sempre lembrar Só me fez chorar E que a chance Que você perder Eu nunca mais vou lhe dar E as canções Tão lindas de amor Que eu fiz ao luar Só que pra você Confesso E quase aquela Que não mais ouvirá E amanhã Sei que essa canção Você ouvirá Você verá o valor Que tem o amor E o mundo vai voltar Ao lembrar Como um réu O culpado ladrão O culpado ladrão Tentar ganhar seu E o culpado ladrão Eu vou me mandar Minha amiga senhorita Eu nunca pude ter que dizer Você jamais me perguntou De onde venho, nem pra onde eu vou De onde venho, sei que não importa É que já passou O que importa é só saber Pra onde vou Minha amiga senhorita E o que eu tenho é quase nada Eu tenho só como abrigo Mas o que é teu Vem morar comigo Linda, linda, linda Uma palhosa Dentro da serra Será nosso abrigo Olha lá que traz o que é seu E vem correndo Vem, vem, bora comigo Aqui é pequeno E dá pra nós dois E se for preciso Aumentamos depois Tem um violão Tem um violão Ela é pra noite de lua Tem uma baranda Ela é tão minha e é tão sua Bora comigo Bora comigo Mega senhorita Mega senhorita Bora comigo Doce mega senhorita Bora comigo Só você não vê, finge que não sabe Eu estou sofrendo, por causa de você Sonhos que não vêm, luzes da cidade E eu me sinto só, por causa de você E eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer E a felicidade pra mim, é nunca perder você Peço por uma estrela, pra te convencer enfim Eu não sou ninguém sem você E não a você sem mim Eu não sou ninguém sem você E não a você sem mim Eu não sou ninguém sem você E não a você sem mim Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Ou mais que quer ficar com você a outra desesquerda Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Ou mais que quer ficar com você a outra desesquerda É que meu coração Lerina vai no papel Palavra se acaba Palavra se acaba Palavra se acaba Tira livre da minha vida E retira você da minha vida Tentativas em mão Tira você do coração Vou poder poder respirar Como querer apagar a chama de vulcão Tentativas em mão Tentar tirar você do coração Vamos poder poder respirar Vamos poder respirar Vamos querer apagar a chama de vulcão Não Agora amor Não vou pensar Se não em ti O que importa o mundo E o que digam de nós dois Pois quem no mundo Sabe o que virá depois Ela da Rebotores Valeu Frank velho Beleza moral Clodoaldo Gira o mundo gira Pelo espaço perete Aos amores do passado Aos amores do presente A alegria de lenda Dos que vivem como eu E o mundo Aos amores do passado Depois do dia Depois do dia Depois do dia E hoje eu sou Só de ti Eu quero pra mim Os teus carinhos Se eu te amo mais do que a própria vida Eu quero pra mim Os teus carinhos Se eu te amo mais do que a própria vida Vou cavalgar por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos Usar meus beijos com maçoite Tudo isso gravado hein velho E a minha mão mais atrevida Vai tocar amanhã que tem prédio Vai nos barros Vou me agarrar aos seus cabelos É primo velho? Pra não cair do seu galope Vou tomar um em Santa Helena Curtindo isso aqui velho Aprender aos meus rapês Antes que vinha no suroque Tá uma sonha de calhazera velho Vou me perder de madrugada Beleza Laninha E as meninas Pra me encontrar no seu abraço Depois de toda a cavalgada Valeu meu amigo Clodoaldo e Albino Vou me deitar no seu cansaço Se nem portasse nesse stand Sou dominado E se domino Vou me sentir Como um gigante Ou nada mais do que um menino Estrela Estrela O mundão De lugar Chega mais perto Só pra ver Que ainda brilham De manhã Depois de nós Adormecer Que na beleza Desistante O amor Cavalga Sem saber Que da beleza Nessa hora O sol espera Pra nascer Pra nascer Mulher A um homem como eu Você não deve enganar Você não deve enganar E que sou Um escravo do trabalho E eu só vivo para o lar É É velho Não é Simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz E é por esse motivo Vou te dizer agora O que outro não lhe diz Se errar outra vez Se errar outra vez Eu dou castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Eu mando embora Pra saber me respeitar Se errar outra vez Se errar outra vez Eu dou castigo Para não se acostumar Linda, linda, linda Se errar outra vez Se errar outra vez Se errar outra vez Vá-me embora Pra saber me respeitar Sempre aqui comigo No sofá Vamos conversar É hora De abrir o jogo Nosso amor Está indo de água abaixo Se contar Virar relaxo Temporal Apaga o fogo Porque você não olha Nos meus olhos Seu beijo Não tem o mesmo sabor Seus olhos Seus olhos Não me faz sorrir Me xinga Quando a gente faz amor Você só vai tomar banho Sozinha Na hora do jantar Diz que já comeu Não vê novela Não vê novela Nem liga o som Diz que não tem nada bom E satisfação E satisface Os olhos Caralho que tá tomando em pior Que véi Você se esqueceu Arrocha o dólar Que dentro Que dentro dessa casa Eu resisto Em noventa e dois Casado comigo Nenhuma Nenhuma Que sou eu Que sou eu Quem te incomoda O que vou fazer O que vou fazer E do que pude E os incomodados É que se fude Quem vai tomar A decisão Só você Com você Com você Decida Que parte uma vez Com esse delírio Me respeitar Como marido Desse jeito Eu não Estou aguentando Decida De uma vez Com esse delírio Talvez você Precise Usar Colírio Pra perceber Qual Ainda Te amo Meu ex-amor Se não for Medido Dê-me outra chance Pela Última Vez Ouço Os rafelos De quem canta E chora Que seu ex Agora Não quer ser Mais rei Passe comigo Um final De semana Em uma cabana Presa Meus Abraços E até Duvido Na segunda-feira Você Você ainda Queira Dorme em outros Braços E até Duvido Na segunda-feira Você Ainda Queira Dorme em outros E os braços Vamos lá Dorme em outros Dorme em outros Bede Bede Deve seu dinheiro Que eu quero viver Seu relógio que eu quero saber E quanto tempo falta para lhe esquecer E quanto vale o homem para amar você Minha profissão é sujar e vulgar A maior garra, beleza, hein? Quero pagamento para me deitar Com você estrangula meu riso E as meninas, dê-me o seu abraço Dê-me o seu abraço, dê-me eu não preciso Quero dar bebê Caralá, caralá, caralá Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Simbora, simbora, vai Baby, baby, baby É bola, é bola Baby, baby, baby Oh, 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 oh Malena, esqueça que baby, meu bem Quero ter você tão perto de mim E o Zé Linho, eles querem acabar comigo E ninguém vai tirar você de mim Olha que papo firme, eu te amo Te amo, te amo Eu estou apaixonado por você Os diamantes, vou de roda, na minha senhora É meu, é meu e seu Tudo que sonhei, nada vai me convencer Amigos, amigos, ciúme de você Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Você é linda, não adianta nada Já esqueci O cheiro pra você, Vanessa O cheiro Obrigado, Vanessa Sofreu Tudo que eu não fui Obrigado, Vanessa Um abraço bem grande Sorriu Pois pensei em chorar Pois pensei em chorar Eu quero ser feliz agora Vanessa Vanessa Você é passado pra mim Joga essa galera Vai, vai, vai Tudo que eu fiz nessa vida Foi por amor a você Mas só agora percebo Que você não me deu valor Todo o amor desse mundo Você não soube entender E agora o que eu quero Na vida É não sofrer por você Quando eu vaneci Tudo que eu fiz nessa vida Foi por amor a você Mas só Que você não me deu valor Jabel e Daiane Todo o amor desse mundo Valeu, Daiane Jabel e Vanessa Você não soube entender E agora o que eu quero Na vida É não sofrer por você E agora o que eu quero Na vida É não sofrer por você Não adivina o que me fale assim Eu sou o seu 16º pai Sou primogênito Teu amo primeiro por André Aos aludeiros da mulher Que coriam sobre seu nariz Respeito pelo menos dinheiro Ele comenta fogo grande Que é empate e vou Esteira de pequeno Que todos chamam de terráqueo Esteira de pequeno Que todos chamam de terráqueo E que me torna Deixem de olhar Vai Vai Quanto o ego Pega em sua mão Daiane, Isabel e Vanessa Cala de boca Companheiro Vai embora Que uma criança De outro jeito Não se dissimularia A sua criação O silêncio Que habitou-se no meio Ele comenta fogo grande Que é empate e vou Fala, Frank Uma terra de pequeno Que todos chamam de terráqueo Estreira de pequeno Que todos chamam de terráqueo Eu sei que não Mostra a história E amor, eu sei Isabel, Daiane e Vanessa Não acabou Eu sei, eu sei querer Pagoei você E quem chorou foi eu Por não escutar O meu coração E não pude imaginar Que que pudesse amar E óbvio eu tô assim Fiquei com medo e fugir E hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara E o meu amor Se lá passa os limites Brinquei até comigo Pra não te perder Porque eu te perder Porque eu te amo Porque eu te amo Minha alma gêmea é você Eu sei Fiquei com medo e fugir E hoje eu sei E hoje eu sei E hoje eu sei Que eu te amo de verdade De cara De cara pra tarde De cara pra tarde De cara pra tarde E meu amor De cara pra tarde De cara pra tarde E hoje eu sei Que eu te amo Minha alma gêmea é você Tanto tempo longe de você Tenho ainda que esperar A distância não vai impedir Beleza Te amo Te amo De cara pra tarde Te amo Carta já não adianta Eulaninha Eulana Quero ouvir A tua voz E as meninas Dá pra aparecer Daí Vou telefonar Dizendo Que eu estou quase morrendo Saudade de você Cararara Cararara Carararara Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Olha lá, Alvino! Tem ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Quero ouvir a tua voz Aí então me desespero Que por favor, meu bem, eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo Eu te amo Mas um dia que eu puder te encontrar Eu quero provar O quanto eu sofri Por todo esse tempo Que eu quis te falar Joga a galera, vai! Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu posso jurar Chorei e me deu vontade de chorar Pensando que ainda sou louco por você Já alguém me falou Seu retrato Isso é conversa Sua vida quer saber Não me interessa Não me interessa O que eu preciso E você Joga-se embora Seu trem não vai morar, vai! Segue a tua Estrada Eu te adentro Quando o amor se acaba Coração sabe o caminho A seguir Deve ser Um caso parecido Alguém querendo Só ficar contigo Mas fosse diferente E esse cara fosse eu Entenderia Que não me esqueceu Dia da mentira Que eu brinquei Você caiu É o primeiro Que a viu Tava tanto em sonho Quando ela apareceu Que fascina logo Estreleceu Amigos, fala que eu sou demais Somente ela que me satisfaz Somente ela que me satisfaz Vanecinha, vai, Vanecinha Só beber ela que me satisfaz Só colher o que você plantou Por isso que nos fala Que eu sou Sonhador Me diz o que ela significa pra mim Ela é um morango aqui do Nordeste Eu não tenho vida, eu sou cavada peste E apesar de colher as batatas da terra Belecinha Essa mulher eu vou até pra guerra Simbora! Ah, é amor Eu não tenho vida, eu sou cavada peste E apesar de colher as batatas da terra Essa mulher eu sou cavada peste Essa mulher eu vou até pra guerra E simbora! Ah, é amor É amor É amor É amor É amor Ah, é amor É amor É amor Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Procurar Procurar alguém assim Procurar alguém assim Vou amar você Seu lindo sorriso Faz muito feliz Tudo que eu preciso Tudo que eu sempre quis Maravilha Maravilha Nossa vida Você e eu Vamos amar Maravilha Maravilha Meu coração Seu lugar Maravilha Seu lugar Você e eu Que vão amar Maravilha Seu lugar Meu coração É seu lugar Maravilha Olha só você Depois de me perder Olha só você Pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Seu lugar Seu lugar Meu amor Pena Que pena Vai! Vai! É você que tá sofrendo Amor Hoje sou eu Que não te quer Meu coração Já tem Um novo amor Pode fazer O que quiser Você jogou fora O amor Que eu te dei Sonhos que sonhei Não se faz Você jogou fora A minha ilusão Alongar a paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Amor Que pena Olha o Valencia Que pena Amor E no novo amor E no novo amor Eu vou chorar Meu coração vazio Sem ninguém Pra me amar Estou perdido O feito Tanto Por aí E sem carinho Sem amor Sem rumo Estou certo Certo pra seguir Quero ter alguém Pra dividir Meu espaço Eu quero Meu colo E um carinho E um abraço Quero ter alguém Vai Me faça acreditar Que ainda existe Um grande amor Me traga Me traga meu sorriso Que o tempo apagou Que o tempo apagou Me faça acreditar Que ainda existe Um grande amor Me traga meu sorriso Que o tempo apagou Quero amor Quero amar Quero amor Ela gostou no celular Falando de um bar E me me toda Pra poder pegar Perdi um grande amor O que fazer Amigo logo Tô liguei pra te dizer Manda um recado Um beijo meu Que ela não perde O programa seu Ela não abre A porta e não tem celular Só tem o jeito De ela me escutar E vai logo Tô Em que eu estou Completamente apaixonado E louco Diga amor Diga por favor Fala que no ar Não sei viver Sem ela Tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejo Pra ela logo Tô que eu só quero Mais um beijo Tcharamá 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 O mundo tá pequeno pra nós dois Vamos pra lua E a gente vai poder fazer amor Vamos balançar, balançar Que o mundo tá pequeno pra nós dois Vamos pra lua E a gente vai poder fazer amor Só pode explicar, vamos conversar Só pode explicar, tem muita onda pra mim Só pode explicar, vamos conversar Só pode explicar, tem muita onda pra mim Só pode explicar, vamos conversar E o mundo tá pequeno pra nós dois Vamos pra lua E a gente vai poder fazer amor Olha, olha que o mundo tá pequeno pra nós dois E a gente vai poder fazer amor Tem uma carta pra lembrar Nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Me deixou sempre a sonhar Fala agora, por favor Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão 10 a 3 de solidão Meninas, vai, vai, ei Meu grande amor, meu grande amor Diga pra mim aonde está 10 a 3 de solidão Quem eu quero não me quer Quem me quer mande eu embora Que por isso eu já nem sei Vamos beber devagar, viu? De mim, agora Passa a noite meditando Revivendo meu castigo Do meu quarto de saudade A sol então mora comigo A equipe nos ajuda, não é isso, é? Por onde andas quem me quer Meninas, quem não me quer Onde andará? Será e tá certo? Obrigado Eu não sou capaz de ser feliz Aos braços de outra qualquer, hein, Frank, velho E assim uma fosse a outra Quem é por tanto não me quer Eita, velho, velho Vai, 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 vai Sendo assim Eita, filha, agora vai Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Pensa um desmonteiro, velho Não dá pra você gastar E o salário subiu E sendo assim Vai, vai, vai Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Valerzinha Você só vem sem deixar E sendo assim Qualquer dia eu vou embora Sei que muito você chora Se algum dia eu lhe deixar Eita, velho Arrocha o nó E sendo assim Vai, vai Vou procurar me esquecer Sei que também vou sofrer E vale a pena tentar Suas brigas não vão resolver Mudar não é modo de pensar Uma coisa pode acontecer E eu ando assim Você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ver um sorriso Pra me receber Subir desde a tua contrária E mesmo assim Obrigado, eu gosto de você E acontece que eu estou cansado Ver na vida tanta confusão Se o ciúme vai matando aos poucos O amor que existe Tem meu coração Estou na rua e penso em bracada Mas eu perdo a graça E a opinião E muitas vezes já me decidi E um amor assim E a nossa solução Mude Teu jeito de falar Se eu gosto de cantar Que me ama e me quer bem Pense pra você não se arrepender Tudo vai me perder Você pode me perder Olha que mude, mude Meu jeito de falar Se eu gosto de cantar Que me ama e me ama e me quer bem Esse tempo você não se arrepender Que no ano desse jeito Você pode me perder Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar Um vestido velho Da mulher amada Olha que tem muito valor Aquele restinho Do perfume dela Que ficou no quarto Sob a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi um cenário De um grande amor E hoje o teu encontro Que me deixou mais triste Um pedacinho Que nela que existe Um fio de cabelo Em meu baletó Olha que lembrei De tudo entre nós O amor vivido Aquele fio De cabelo comprido Já esteve e grudava Em nosso suor Então vai só E não posso ficar Nem mais um minuto Com você Sinto muito Meu amor E não pode ser E eu moro Em Jaçanã Se eu perder esse trem Sai agora Às onze horas Só amanhã De manhã E não posso ficar Nem mais um minuto Com você Sinto muito amor E não pode ser Vai! Vai! Moro em Jaçanã Tá gravando tudo, Cícero! Esse trem Sai agora Às onze horas A equipe nos ajuda Gravando tudo, hein! Valeu, Alá! E além disso, mulher Tem outras coisas Que minha mãe não dorme Eu não chegar Sou filho Eu não chegar Tenho minha cara Pra morar Não posso ficar Não posso ficar Nem mais um minuto Com você Sinto muito amor E não pode ser E eu moro Olha o Fabiano Eu sou ali Eu perder esse trem Sai agora Às onze horas Só amanhã De manhã E além disso Sueli Tem outras coisas Não pode ser Minha mãe não dorme Quando eu não chegar Sou filho Único E a minha casa Pra morar Ei! Tchau, tchau Mais, 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 mais Tchau Escarimudu 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 Olha o Cícero! Tchau, tchau Tchau Valeu, mais, mais, mais Tchau Escarimudu 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 Oh, Irassema Eu nunca mais te vi Irassema Meu grande amor Foi embora E eu chorei Eu chorei Eu chorei De todo o tempo Irassema Meu grande amor Foi você Oh, Irassema Eu sempre dizia Fabiã Deixou ali Cuidado Eu atravesso Aquela rua Eu falava E você não me escutava, não Irassema Você atravessou Na contrafão Para o Cícero, velho E hoje Ela vim de lá no céu E ela vim de bem perto E nosso Senhor Que de lembrança Eu trago somente Que as suas meias E seus sapatos Irassema Eu perdi o seu retrato E eu chorei Eu chorei De todo o tempo Irassema Irassema Meu grande amor Foi você Se quiser Fumar eu fumo Se quiser Não interessa A mais ninguém Cada vila Que é disso Se o meu passado Foi lá É do baixinho Hoje quem me levanta Viveu na lama também A da firma fulana Ei, velho Ei, ué Tomei Tua minha comida Bebendo A mesma pipi Fabiana Você ali Respirando Com o mesmo ar Eu não falei assim Ai, ai Só que hoje Daiane Isabel Com ciúme Com o desfecho A rosa fica o direito De querer Me humilhar Iê, 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 iê Quem és tu? Ai, ai Não restava Se na vida Tu foi errada Tu foi errado Também Fabiana, Sueli E a galera massa Vai, vai Não compreendei Do sacrifício Do sacrifício O meu sublime Me trocar Por alguém Por alguém É de São Paulo Pouco que é o que Pouco que importa Se ao teu lado Estou morta Pra mim O que me pertenceu E o culpado E o culpado É de São Paulo É de São Paulo E o culpado É de São Paulo E o culpado É de São Paulo Amigo Amigo Apaga a luz E o culpado Outro homem E eu te dou E eu te dou Meu bem Tudo de mim Eu faço Eu faço Por você Quem quiser Só pra viver Feliz Vai, vai, vai Eu não vou parar Eu vou mimar você Onde você quiser Se isso é Defeito Você pode Até pedir Pra eu parar Mas isso é Eu cuido de você Você cuidar De mim Se existe Outro jeito Eu prefiro Eu faço E quer Saber Eu não vou parar Assim Sei quem vai cuidar De mim Assim Eu cuido de você Assim Bota de novo Assim Amor Nunca vai faltar Vai, galera Joga, santa, selena Vai Me diz o que você Quer que eu te faça Que eu te faça, amor Me diz o que você Quer que eu te diga Eu te digo sim Vai eu me chamar Heleno De novo Me diz o que você Quer que eu te dou E eu te dou Meu bem Tudo de mim Valeu, Heleno E eu passo Por você Quem quiser Só pra viver Eu não vou parar Eu vou me amanteio Eu te dou Se quiser Se inverno De repente Você pode Até Vim Vim Pra eu Parar Ela é da Vila Guedes Mas isso é tão bom Eu cuido de você Você cuidar De mim Se Perder Assim E eu não vou parar Você quem vai cuidar De mim Eu cuido de você Amor Nunca vai faltar Chamar a Daiane Eu lembro de novo Não vou parar Eu vou vir pra você Onde você quiser Se isso é um defeito Você pode E até Pedir Pra eu parar Mas isso é tão bom Eu cuido de você Você cuidar De mim Se Existe Outro jeito Meu Prefiro Assim E quer Olha o Fabiano Achei E eu não vou parar Assim